Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha nessa Casa de Leis, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária, funcionários dessa Casa que nos dão suporte para que ela aconteça, telespectadores da TVPV, TV Câmara, ouvintes da Uriperde, como também ouvintes da nossa Rádio Câmara, meu muito boa tarde. Senhor Presidente, vereador Sandro Brussola, o que temos visto, e agora de uma forma muito mais intensificada, é uma Prefeitura que está perdendo totalmente as rédeas e o comando dessa cidade. E por falta de capacidade, incompetência, planejamento, gerenciamento adequado, nós temos visto demandas de infraestrutura, de serviços públicos, cada vez mais sendo sucateadas como aquilo que o senhor acabou de trazer a essa tribuna. A nações, a Nuno de Assis, aliás, que está recebendo o serviço de infraestrutura, que são os interceptores, serviço importante, feito pela iniciativa privada, por contrato com poder público, sem a devida precaução, sinalização, cuidado, previsão de acontecimentos e qualquer chuva que acontece no nosso município, um verdadeiro transtorno e uma destruição em massa. Nós sabemos que as chuvas são fortes, nós sabemos que os ventos também são fortes, mas nós sabemos que o homem também tem inteligência para fazer a previsão e uma gestão adequada para suportar, senhor Presidente, essas interferes. Mas, um ponto a ser trazido é o poder público agindo de forma clandestina nas suas atividades. Essa Câmara, essa Casa, os senhores vereadores, a imprensa, está cansada de dizer, falar, criticar e cobrar a questão da gestão do lixo e dos resíduos sólidos no município de Moura. Desde 2011, a Prefeitura dorme em Berço Esplêndido. Aí, quando todos os prazos se findam, ela começa a agir porque não tem mais aonde depositar o lixo orgânico que é recolhido às mais de 300 toneladas diárias, não tem aonde ser depositado de forma adequada sem afrontar, sem trazer crime ambiental. Toma-se decisões políticas, em detrimento à técnica, por causa do bem da sociedade. Autoreza-se, então, a implantação de 4 mil metros, um anexo ao aterro sanitário, para que esse lixo seja depositado. A Prefeitura demora e não respeita os prazos ao ponto dela ficar 20 dias para a publicação de um decreto do licenciamento prévio. Só que o prazo está aí, dia 2 de outubro, o prazo final que ela tinha acordado com a CETESB lá em São Paulo de tanta discussão e compreensão por bem da cidade, da ampliação do depósito nesse aterro já totalmente inadequado. Aí, por surpresa a nós, antes da licença de instalação, que obrigatoriamente está na lei, é a lei que determina, ela começa sem a outorga da agência CETESB fazer a instalação dessas mantas, sem a supervisão, sem a autorização da agência reguladora. O poder público, senhores e senhores, tem que dar o exemplo. Como alguém que tem o dever de cobrar, anda à margem da lei? Como alguém que tem o dever de fazer cumprir a lei junto ao cidadão, não respeita a legislação vigente nesse país? Ah, mas nós estamos fazendo por causa do tempo. Quem demorou foi a administração, quem dormiu em berço esplêndido foi a administração. Isso mostra o conceito que essa gestão, que está aí à frente para governar 400 mil pessoas, tem implementado na administração da cidade de Bauru. Mas é um detalhe, não é um detalhe. Isso é um conceito, é uma realidade de como, de forma descuidada, desidiosa, despreocupada, irresponsável, esse governo tem tocado a cidade de Bauru. Tem administrado o município sem o devido respeito, sem a devida cautela, sem cumprir a lei. Essa terra está parecendo uma terra de ninguém, sem comando, sem ordem. Vendo, desesperadamente, a hora do juiz apitar o Tende, o final do jogo, para irem embora. Só que tem mais um ano, seu prefeito. Tem mais de um ano. que essa sociedade precisa de respostas, por vossa excelência, que hoje está porque pediu voto, porque se comprometeu. Eu sei que o senhor tem se mantido por fama, mas fama não traz arroz e feijão para dentro de casa. Fama não traz melhoramento do serviço público, precisa de trabalho, precisa de empenho, precisa de espírito público, precisa gostar de gente, precisa querer o bem deste povo. A Prefeitura precisa manter a ordem e a decência. Ela tem que dar o exemplo. Ela tem que mostrar o rumo. Infelizmente, o poder público não tem feito a sua tarefa de casa. Nós temos visto este país derreter por causa da corrupção e do desmando dos governantes de plantão. E parece que o governo atual da cidade de Bauru foi lá em Brasília e fez uma escola intensiva e está implementando esse modelo de gestão na cidade de Bauru. Até quando nós vamos viver à margem dessa irresponsabilidade? Até quando nós não vamos nos mexer para trazer pelo menos um pouquinho de moralidade e decência na forma de se conduzir um município do tamanho que já é o nosso. Quero dizer que a CETESB está tendo a publicidade deste ato irregular que a Endurbi está fazendo, independentemente das justificativas. Endurbi, você tem a responsabilidade de cumprir a lei, porque você exige com que os cidadãos cumpram a lei. Veja a fúria que vocês têm de incremento nos cofres públicos na aplicação de multas com a finalidade arrecadatória que é simples e unicamente no município de Bauru. Secretaria do Meio Ambiente, vocês são as gestoras e têm a responsabilidade de fazer a fiscalização da política de saneamento básico da cidade de Bauru. A responsabilidade também é de vocês. cumpram a lei, ensine os munícipes a obedecer a lei, mas vocês é que têm que dar o exemplo. Obrigado, senhor presidente.